Eu tava lá um dia correndo na academia, empolgada, né? Isso no final de 2015. Aí um colega meu, que deve estar na live, né? Tava correndo do meu lado, ele falou assim Estela, você corre rápido, você tem que fazer treino de tiro. E comecei a fazer treino de tiro. O que aconteceu? Quebrei a tíbia. Quebrei, tive fratura de estresse na tíbia. Foi uma coisa fora do comum, desesperada. Eu não fui pro hospital, eu não conseguia nem botar o pé no chão. Bom, aí o que eu fiz? Eu já seguia o Corrida Perfeita, que só tinha alguns vídeos do Andrei no YouTube. E o programa de vídeos também, né? Nós tínhamos o programa de vídeos. Não tínhamos um serviço de treinamento, né? Exatamente. Aí veio um linkzinho escrito assim Ah, você quer participar? Foi quando abriu o Corrida Perfeita, aí eu me cadastrei lá Que consegui entrar no Corrida Perfeita E comecei a fazer os exercícios educativos Que foi o que me ajudou. Eu nunca mais quebrei. Nunca mais tive problema. E vou falar, se eu não fizer exercício educativo, eu tenho dor. Então, eu tenho sempre que fazer. Então, faz parte do meu aquecimento Usar o educativo como parte do aquecimento Pra iniciar o meu treino de corrida. E aí eu comecei no Corrida Perfeita e nunca mais saí, né? Música Música Música